Oi meus amores, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. O vídeo de hoje é pra falar sobre uma coisa que é muito boa pra proteção e é super baratinha e fácil de achar. Tá aqui dentro. Eu vou dar 3 segundos pra vocês tentarem adivinhar o que é. Pausa aí o vídeo, escreve aí nos comentários o que vocês acham que tem aqui dentro desse saquinho. Tá bom? E aí, pausou o vídeo? Tentou adivinhar o que tem dentro desse saquinho? Bom, vamos parar de mistério e vamos mostrar logo o que é que tem dentro desse saquinho, Kirodara. O que tem dentro desse saquinho, Kirodara? Olha só. Tá vendo? Tá até quebradinho já o meu um pouco. Isso aqui, gente, se chama anil. Anil é um produto de limpeza que era muito usado antigamente pelas donas de casa. Até hoje algumas pessoas usam, principalmente gente da área da saúde, porque o anil serve pra poder limpar as coisas. Ele branqueia as coisas, tipo um clareador. Então, as lavadeiras antigamente, as donas de casa que queriam o chão mais limpinho, as pessoas que usam muita roupa branca, seja da área da saúde ou seja de religiões que usam bastante roupa branca, tipo as religiões espíritas, né? Umbanda, candomblé, cardecista, enfim, que usa bastante roupa branca, usa isso aqui na hora de lavar as roupas porque clareia. E não é só porque ajuda a clarear o tecido branco, mas é porque também isso aqui tem uma energia muito positiva e muito boa pra poder limpar a negatividade e fazer, tipo, um manto de proteção, entendeu? Alguns falam que essa cor azul e tal é referente a Iemanjá. Então, quando você toma um banho de anil, é como se você estivesse tomando um banho pra Iemanjá te proteger. Outros, né, da igreja católica falam que isso aqui é referente ao manto azul, né, da Maria. Então, quando você toma banho de anil, ou passa anil, né, nas portas da sua casa, no chão da sua casa, pra proteção, você tá limpando energeticamente o lugar e tá vestindo um manto, entendeu? Seja em você, no caso, se você tomar banho, ou seja no ambiente que você passar ele, porque você vai tá colocando um manto de proteção, entendeu? Pra as energias ruins não te alcançarem. Então, é muito bom. Ajuda até a espantar espíritos também de mortos que estejam perto de você, né, encosto, essas coisas assim. Então, é muito bom mesmo. Tanto espanta dos ambientes, né, que você passar no chão, a água azul que fica, quanto o banho. O banho, no caso, do pescoço pra baixo. E pra você poder purificar o ambiente, você limpa o chão normalmente, né, varre, passa água com sabão, alguma coisa assim, pra poder limpar o chão. E aí, a última água que você passa no chão, né, o pano, é que você passa a água azul, que é pra poder proteger o ambiente. E no caso do banho, você toma o seu banho normal. E aí, a última água que você vai passar no corpo vai ser a água com anil, ele... na água, né, a água do anil e tal. O anil você pode comprar de duas formas, assim, em pedra, ó. Ou então, você pode comprar ele líquido. Ele é vendido tanto no setor de produtos de limpeza do supermercado, quanto em casos de umbanda. Tá bom, meus amores? Espero ter ajudado vocês com essa dica. Espero que ajude a proteger o lar e vocês também, né. Paz, amor, harmonia, gratidão todos os dias. Namastê. Tchau. Obrigado.